Oi gente linda, com apoio total do Governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará Essa é mais e mais live pra você curtir, dançar e se apaixonar Essa aqui é nossa hein, banda Desejo Proibido, tocando só sucesso Isso é Desejo Proibido, como assim de música nova, te prepara que é sucesso hein É pra você arrochar, vem assim Te encontro, te quero, é sério, não disfarça Me olha, me escuta, estou te implorando De novo, te peço, aperte a minha mão Sinta meu coração, baby, outra vez Eu não te esqueci Eu juro, eu senti O quanto me falta Teu beijo faz falta Eu juro, eu tentei Mas não consegui Eu sei que errei Volta pra mim Desejo Proibido Vem assim Te encontro, te quero É sério, é sério, não disfarça Me olha, me escuta, estou te implorando De novo, te peço, aperte a minha mão Sinta meu coração Baby, outra vez Eu não te esqueci Eu juro, eu senti O quanto me falta Teu beijo faz falta Eu juro, eu tentei Mas não consegui Eu sei que errei Volta pra mim Já é sucesso E é pra você dançar Coladinho, coladinho Essa é a da Desejo É a do Ars, do Maxi Murilo Bora meu maestro Se para que é pra São Papai Manda Desejo Proibido Como é que é? Esquecido Sei que tudo acabou É difícil, difícil pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre me livrei Agora é hora de recomeçar Não vou esquecer o mal que fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Vai te arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Vai se arrepender É Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Me diz Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então É sucesso demais Vem com o Chico A desejo proibido Aqui nessa live Que é com todo o apoio Do governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará É assim Conta, vai Ei, bebê Eu estou aqui pensando como tudo começou E lembrei da nossa primeira vez Noite linda de amor Você chegou, vem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou o meu corpo Beijou meu pescoço Foi tanta loucura de amor Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Um mês sem você O meu corpo fica mal Eu volto só a enlouquecer E chorei Ao olhar no celular As mensagens entre nós Você chegou, vem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou o meu corpo Vejo meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Que os beijos me fazem enlouquecer Prazer Não foi só por prazer Quando você me toca Não arrepia bem Suas palavras cortam Mas também me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Quem sabe canta E dou A quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa Saudade Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço que eu caí Vem! Canta, bebê, vem! E eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer E dou a quem doer E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço que eu saí Simbom! E dou a quem doer Show! Vem com a desejo proibido Tocando o som sucesso pra você curtir com a gente Como é que é? Outra vez tô aqui Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esqueceram antes de secar o meio Mas a cada dose que desce Sabe a vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cair, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo pra cair de novo Caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Caí, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo É pra cair de novo Vem! Vem com a desejo proibido Que é sucesso! Vem! Essa é a desejo proibido Canta comigo Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o lindo Mas a cada dose Que desce Sabe a vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Sucesso mundial Até cair Cair, olha Cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo É pra cair de novo Cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo É pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cair, olha Cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo É pra cair de novo Vem, vem Manda mais sucesso Meu maestro, vai E a uma atrás da outra Pra você curtir assim Me dizem que eu ando bem Melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar Enquanto eu melhorei Engraçado ver eles pensam Que eu te ressorterei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse se não tivesse Se não tivesse ido eu não ia me responder Tava confortável, né? Ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você? Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo viu Porque você não tá vendo E eu tô fazendo Pra fazer você se apaixonar de novo E assim De novo E todo mundo vê Todo mundo Todo mundo Menos você E assim Me dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando Que eu te ressorterei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me responder Tava confortável, né? Ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você? Mas cadê você que vai aplaudir Canta comigo Se todo mundo Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo viu Porque você não tá vendo E eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo E é só sucesso Essa é a Banda Desejo Proibido Tocando o melhor dos sucessos Pra você curtir com a gente Aqui nessa live Que é com todo o apoio Do Governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará E não se esqueça, viu Já vai seguindo a gente Lá no Instagram da Banda Arroba Banda Desejo Proibido Pará Segue no meu Instagram também Arroba NandaSantos Segue no Instagram Do Dilon Arroba DilonLisboa E vem assim Bora que a festa não para A festa continua Vamos nessa, minha gente Com apoio total Do Governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Levando a música pra você A alegria Vamos nessa O nome dele é Máximo Alô galera de Tucuruí Região Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Vem Só por amor Eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito E nós dois E na nossa paixão Vem Vem Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Só vou pra cama É papai A pressão É desejo Se for de camisinha Porque a vida não é assim não Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito E nós dois E na nossa paixão Chama Só vou pra cama Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você Vem ver, não é um amor não correspondido Pois se um dia chega a lhes amar, já saberás o que é o sofrimento Vem ver, não é um amor não correspondido Pois se um dia chega a lhes amar, já saberás o que é o sofrimento Sofrimento Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que se te faz muito feliz, feliz, feliz Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que se te faz muito feliz, feliz Chama que é sucesso Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração Iludida pelo amor, me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor, você sempre não quis De que importa se eu chorar, se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir, vou lutar pra conseguir Conquistar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Eu não quero mais você em minha vida Eu preciso encontrar a saída Pra te esquecer Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor Me perdi na paixão Quantas vezes Eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Eu vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Eu não quero mais você em minha vida Eu preciso encontrar a saída Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Eu não quero mais você em minha vida Eu preciso encontrar a saída Eu preciso encontrar a saída Mas aguenta a pressão do bregaço É a desejo Proibido Proibido Pressão Vai, Nandir, vai Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O mar que se chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas E nada a paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração É, se você é careta Se você é carente Venha ser independente Nesse rol natural Esse seu traficante Tem o amor é bastante Pra levantar seu Asta vai lá, Max Ah, 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 ah E aí? Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Sou traficante do amor Sou, 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 sou Sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Chama que é pressa O nome dele é Maxi Murilo O nome dele é Maxi Murilo ìê, ô, 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 ô Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração Você quebrou, ô pix danado E me deixou tão triste assim Sem ter você Me magoou, meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu Ai, tá sucesso Vem, dance A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo chego mais ou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo chego mais ou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Pode, rebote, mexe esse corpo, vem comigo Dance, me lance, nesse swing eu vou contigo E não me diga não Não me diga não Meu amor, vem pra mim Pode, rebote, mexe esse corpo, vem comigo Dance, me lance, nesse swing eu vou contigo E não me diga não Meu amor, vem pra mim Manda desejo proibido Segura na batida, segura, segura, segura Obrigado minha gente linda Pelo carinho, pelo apoio Pela presença, você do outro lado aí Obrigado ao governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Essa é a banda desejo proibido Levando alegria pra você, hein É sucesso, é pressão Solinho gostoso, vai Ah, Marci Murilo é o nome dele Solinho do papai A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo chego mais ou além Vem, chegamos perto, meu bem É na batida, é na batida Valeu, valeu, valeu gente Valeu minha gente linda, obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio ao governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará